Esta questão é muito importante para mim, este é o nosso património, a nossa identidade, temos de o preservar e de o ensinar à geração seguinte. Eles estão a abraçar o talento dos nossos antepassados e estão a dominar os valores e as etiquetas da falcoaria. Estão felizes por abraçar este passatempo porque é o passatempo dos pais e dos avós, o legado da nossa família. Agora, se lhes perguntarmos, eles preferem ficar no deserto do que voltar para a cidade. Olá e bem-vindos ao Qatar 365. Sou Laila Humeyra. Neste episódio vamos dar uma vista de olhos às artes plásticas, ao artesanato e às tradições seculares do mundo árabe que se mantêm vivas no contexto da vida moderna. Durante séculos, estes textos mantiveram as tribos beduínas quentes. Cada peça é tecida num estilo a que se chama al-sadu, ou a arte de tecer horizontalmente. A tecelagem sadu fez parte da vida de todas as mulheres beduínas durante muitas gerações, mas atualmente esta arte corre o risco de ser esquecida. Conheci as pessoas por trás de uma iniciativa que tem como objetivo fazer com que a arte do sadu continue viva. Séculos de história profunda e gerações de experiências estão nas mãos de Maita Saeed Abussala. Ela faz parte de um grupo raro de mestres de tecelões de sadu na Península Arábica. Só no Qatar restam menos de 40. Maita tece há mais de 30 anos e aprendeu a tecelagem da mesma forma que as mulheres que vieram antes dela. Comecei naturalmente. Vi a minha mãe a trabalhar no sadu, a minha avó, as mulheres do bairro. Recebi esta herança delas. Os mestres de sadu fazem com que pareça fácil, mas este estilo de tecelagem é um trabalho de amor, desde os fios escolhidos ao desenho do padrão geométrico e às cores. Cada peça pode demorar um dia, 50 dias ou um ano inteiro a fazer, dependendo da complexidade do desenho e do tamanho. Durante centenas de anos, os textos de sadu mantiveram as tribos beduínas quentes durante as noites frias no deserto. Mas esta arte, que só pode ser aprendida vendo fazer, corre o risco de extinção. O antigo estilo de tecelagem sadu é tão raro que foi inscrito na lista de património cultural e material da Unesco em 2020, como uma forma de arte que precisa de ser urgentemente salvaguardada. Por isso, os esforços para capacitar e apoiar estes tecelões sadu têm-se intensificado para impedir que esta arte se perca para sempre. Numa corrida contra o tempo, a Fundação Caravan Earth criou um programa de residência criativa com a HENAT Salma Farm do Catar. A União das Forças ajudou a alargar a busca para encontrar o maior número possível de tecelões sadu. Receberam-nos nas suas casas. Assentá-me-nos com os filhos, com as famílias e eles partilharam toda a sua experiência de vida e a sabedoria espiritual que lhes foi transmitida ao longo de gerações. A Caravan Earth lançou workshops de sadu para dar ao público a oportunidade de aprender a arte, enquanto outros programas se concentraram em apoiar os tecelões para que possam continuar a aperfeiçoar o seu ofício. O mais importante é estar numa organização que apoie as artesãs. Isso melhora as nossas capacidades. Se não houver apoio, o sadu morrerá. Para manter o sadu relevante no mundo de hoje, a Caravan Earth pensou em formas de injetar ideias novas, com o objetivo de capacitar as decedeiras a encontrar novas formas de praticar esta arte. O sadu é um belo têxtil que pode ser revitalizado e utilizado no nosso dia-a-dia. É por isso que temos uma equipa de pessoas que trabalha com o desenvolvimento de produtos, encontrando também novos fios naturais e uma variedade de desenhos diferentes e inovadores, mas mantendo sempre os princípios e valores deste têxtil e o que ele significa e simboliza. É através da união destes fios de ideias antigas e novas que a Fundação Caravan Earth espera que a arte do sadu perdure no tempo. No auge da civilização islâmica, as espadas árabes eram consideradas uma das armas mais temidas no campo de batalha. O fabrico de espadas é uma parte tão importante da história e tradição árabes que um dos mais recentes hotéis do Catar, aqui atrás de mim, foi concebido para imitar duas cimitarras. Mas como descobri, numa das principais lojas de espadas do Catar, há mais na arte de fazer espadas do que apenas a forma e o design. Muito obrigada por nos ter convidado a visitar a sua loja hoje. Em primeiro lugar, pode explicar-nos o significado das espadas na cultura árabe. A espada é parte integrante da herança árabe em geral, e em especial da herança do Catar, porque a espada é considerada um símbolo de orgulho, dignidade e honra. No passado, as espadas eram utilizadas para batalhas e combates. Atualmente, no estado do Catar, são utilizadas para a dança tradicional, arda, para presentes diplomáticos, para ministros e para a decoração de embaixadas. É considerada a mais bela e melhor prenda para oferecer a alguém. À medida que o mundo se moderniza e as pessoas se esquecem de como criar coisas com as mãos, qual é a sua esperança para o fabrico e coleção de espadas no futuro? As espadas feitas à mão são melhores e mais bonitas, porque a espada é uma peça única que será herdada. A tecnologia moderna e as máquinas gigantes podem fazer mil espadas, uma grande quantidade, mas a qualidade não será tão boa como a de uma espada feita à mão. A peça feita à mão não pode ser reproduzida. Por essa razão, é rara e a pessoa que a possui deve preservá-la. Vamos ver alguns tipos de espadas em prata e ouro e as diferenças entre elas. Estas são algumas espadas de prata, ouro, cobre e prata revestida. Cada espada tem inscrições especiais, num desenho e uma curvatura especial. Por exemplo, vou começar com a espada mais famosa do Estado do Catar, que se chama a espada do fundador. A espada pertenceu à sua Alteza, Sheikh Abdullah bin Jassim, que Deus tenha a sua alma em descanso. É uma cópia da espada do filho do fundador, o Sheikh Abdullah bin Jassim. O ouro banhado a prata é decorado com esmeraldas e rubis. Fabricamos um cabo banhado a ouro, que, a pedido, pode ser de marfim. O 14º Festival Internacional de Falcões e Caça teve lugar no início deste ano. Conhecido localmente como Marmi, reúne falcoeiros da região e as suas aves premiadas competem no concurso de caça. Adel Halim foi descobrir como é que os habitantes locais pretendem manter o popular passatempo em alta nos próximos anos. Nas profundezas do deserto do Catar, centenas de falcoeiros de toda a região reúnem-se com aves premiadas na mão. Estão a participar no Festival Marmi deste ano, um torneio com laços profundos com a cultura original do Catar. Desde 2011 que participamos no Festival Marmi. Não começámos como uma equipa, mas sim como indivíduos, quatro ou cinco pessoas. Cada um de nós preparava o seu falcão, ou dois falcões, e entrava em Marmi. Costumávamos caçar desde o início. Há alguns anos o torneio evoluiu para um trabalho de equipa. Formamos uma equipa e participamos em Marmi. Todas estas pessoas são a equipa de ouro. A razão pela qual nos foi dado esse nome é porque somos conhecidos por conseguirmos algo de novo todos os anos. O festival tem como objetivo promover o desporto da falcoaria, reconhecido pela Unesco como Património da Humanidade. Escrita como um património humano vivo, a falcoaria remonta a 4 mil anos. Hamad Saeed Al-Mahri nunca perdeu um Festival Marmi nos 14 anos de história. Para além de certificar que os seus falcões se mantêm na rota, está também a treinar os filhos para continuar uma tradição familiar que tem sido passada de geração em geração. Eles estão a praticar um passatempo que adoram. Transportam o falcão, libertam-no, ensinam-no e treinam-no. Foram criados a ver-nos ser falcoeiros, por isso, seguiram o caminho que já percorremos. Em suma, é um passatempo que não se pode obrigar o filho a gostar. Ele vai gostar por natureza. Agora, se lhes perguntarmos, eles preferem ficar no deserto do que voltar para a cidade. Preferem cuidar dos falcões. Embora tenham todos os mesmos aparelhos tecnológicos, Al-Mahri incentiva os jovens da família a ficarem offline o mais possível. E parece estar a funcionar. O sobrinho de 15 anos, Said, passou uma década a aprender as ferramentas do ofício. Desde os 5 anos que sou apaixonado por falcões. O meu pai e os meus tios ensinaram-me sobre eles. Aprendi a criá-los e a treinar o falcão para apanhar os pombos. Estou grato por isso. Temos falcões do Irão, porque o Irão está muito próximo do Catar. Temos da Mongólia, temos do Paquistão, do Egito e da Síria. Mohamed Al-Koubasi diz que os falcões encontrados aqui vêm de países vizinhos. Passa um mês e meio no Festival Marmi, certificando-se que tudo corre de acordo com o planeado. O amor por este desporto também surgiu como um rito de passagem transmitido pelos mais velhos. Aprendi este desporto com o meu pai e o meu avô. Antes o meu pai e o meu avô usavam este falcão e este cão para caçar. Apanhavam aves, apanhavam coelhos, gazelas, apanhavam tudo para comer. É um desporto com o passado e com o futuro e permanecerá até ao fim. Se a família Al-Mahri servir de indicação, o desporto vai continuar a crescer no Catar nos próximos anos. Tem sido divertido mostrar todas as diferentes formas como o Catar mantém vivas tradições centenárias e como uma sociedade moderna mantém a sua herança cultural. E é tudo neste episódio. Para mais informações, visitem euronews.com e liguem-se a nós através do nosso hashtag. Obrigada por terem assistido e até ao próximo Catar 365.